O avião foi fretado pela Chapecoense de uma companhia aérea boliviana. Viajaria de Santa Cruz de la Sierra até a cidade de Rio Negro, perto de Medellín, onde o time brasileiro jogaria a final da Copa Sul-Americana com o Atlético Nacional. O avião teria perdido contato com a torre de controle às 22h15min, hora local, 1h15min, hora de Brasília, entre as cidades de La Sierra e a Berroral. Ele caiu perto do aeroporto de Rio Negro, cidade próxima a Medellín. O comandante teria relatado emergência cerca de 15 minutos antes do acidente. O diretor do aeroporto disse que havia neblina e chovia aquela hora, mas a pista operava normalmente. Segundo a imprensa colombiana, o acidente teria acontecido por falta de combustível, já que a autonomia da aeronave era de 2.900 quilômetros e a distância entre Santa Cruz de la Sierra até Rio Negro, em linha reta, é de 3.000 quilômetros. O mau tempo obrigou o comandante a desviar de nuvens pesadas e, assim, consumiu mais combustível. O avião da empresa Lâmia é a mesma aeronave que trouxe o time da Argentina para o Brasil no jogo das eliminatórias. A empresa tinha quatro aparelhos e procurava sócios. Segundo autoridades colombianas, o avião decolou com 81 pessoas a bordo, entre tripulação, atletas, dirigentes e jornalistas.